22. Anemia falciforme naquele da linha. Um homem com 22 anos de idade, atendido no pronto-socorro de hospital, apresentava um ferimento por projétil de arma de fogo no hemitórax direito. Ao exame físico, foram constatados frequência respiratória de 24 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e preenchimento capilar maior de 2 segundos. Pressão arterial de 80 por 40, extras de jugular bilateral, desvio da traqueia para a esquerda, murmúrio vesicular abolido e timpanismo aumentado no hemitórax direito. Com base nesses dados, a conta adequada é realizar. Isso aí é o quê? Engurgitação jugular, abolição do murmúrio vesicular do lado direito, hipotensão. O que é isso aí? Taquicardia. Isso é um pneumotórax hipertensivo, meu amigo. Trauma de tórax, pneumotórax hipertensivo. O que eu tenho que fazer? Vou fazer uma radiografia de tórax. Se eu fizer isso, eu estou fazendo, cometendo um erro médico. Não posso fazer radiografia de tórax no paciente com pneumotórax hipertensivo. Então, letra A e letra B estão erradas. Então, a primeira coisa é a tóraxcentese. Beleza? Agora, onde é que eu vou fazer a tóraxcentese? Antigamente, antigamente, lá no passado, se fazia no segundo espaço. Agora não. Se faz no quarto. Ele diz assim, entre o quarto e o quinto espaço intercostal. intercostal. Entre o quarto e o quinto tem a costela. E, para mim, essa classificação, a denominação de onde fazer, para mim, é terrível. Entre o quarto e o quinto espaço. Entre o quarto e o quinto tem a costela no meio. Não é entre o quarto e o quinto. É ou no quarto espaço, ou no quinto espaço. É melhor falar assim, né? Entre o quarto e o quinto. Tem um negócio estranho. Aí eu vou fazer o quê? Na costela? Não, meu amigo. Então, é. Ele colocou quarto, só que é no quarto ou no quinto espaço. Letra C. Veja, essa questão foi anulada. Aí o que acontece é o seguinte. Algumas questões são anuladas e eu não sei dizer por quê. Alguém meteu um recurso, encontrou alguma vírgula errada, disse assim, pode ser por causa de hipotensão. Não sei. Algum erro a pessoa encontrou nessa daqui. Mas a melhor resposta, a resposta correta, é a letra C. Agora, se tem alguma coisa na questão que invalida, aí já é outros 500. Mas foi anulada essa questão porque gabarito preliminar era a letra C e foi anulada a questão. Ok? 22 letra C.